Oi, gente, tudo bem? Olha aqui eu outra vez. Eu só passei aqui pra dar uma resposta, porque algumas meninas me perguntaram como que ela deve reagir nesse sentido de estocar ou não laços. Né? Inclusive uma, uma ou duas, não, três falaram assim, olha, tem grupos aí que tá fazendo desafios de a gente fazer, acho que 30 ou 40 laços por dia. E aí, o que a gente faz? Bem, eu vou dar a minha opinião, tá? Porque eu espero respeito, porque assim como eu respeito, eu também espero isso da parte de vocês, tá? É o que eu acho, é o que eu penso. E a minha resposta depende, depende muito e agora eu vou explicar o porquê. É, analisa comigo. Um exemplo, eu já tenho muitos laços em casa, muitos laços em casa, é só um exemplo, tá? As minhas vendas já estavam fracas já aí, já há algumas semanas, né? Eu já tô desanimada pra sair pra vender, porque eu não tô vendendo nada. Na verdade, isso é a realidade de muita gente. Eu tenho percebido até nas postagens das meninas, o que fazer pras minhas vendas crescerem, que eu não tô conseguindo vender. Mas isso é um tema pra outro vídeo. Mas assim, as minhas vendas já estavam ruins e eu tô cheia de laços em casa, guardado. Agora eu quero perguntar isso pra você. Por que você vai produzir mais laços pra estocar? Por que você tem que atingir essa meta aí que estão falando nos grupos pra você produzir 30 laços num dia? Gente, o que você vai fazer com mais laços? Se você já tem um monte em casa, suas vendas já estavam ruins antes. Não que ela não vá melhorar, não tô sendo pessimista nem nada, eu tô sendo realista. As suas vendas já estavam fracas anteriormente. Você vai estocar mais laços. Imagine no final, gente, de um mês você produzindo ali 30 laços por dia. Já fizeram a conta de quantos laços vocês vão ter no final do mês? Em um mês? Agora, o que você vai fazer depois com tantos laços? Se você já estava desesperada antes pra vender laços, você vai entrar numa grande crise aí, no sentido de desespero pra dar conta de vender todos esses que você estocou. Então, a minha dica é, não vai assim na ideia dos outros, tá? Aquela história, Maria vai com as outras, né? O que todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Não, você tem que refletir e ver qual que é a sua realidade do momento, né? Agora tem o outro lado que eu também vou explicar, tá? Aí vocês veem aí qual é o lado que você se encaixa. O primeiro lado é que eu já tenho um monte de laços guardado, um monte. E eu vou agora com essa onda aí de todo mundo de atingir até meta de produzir 30, 20 laços por dia. Ou quer que seja 10 laços por dia. Imagine que eu vou triplicar, não triplicar, eu vou nem sei fazer as contas aí. Vou fazer 10 vezes mais ainda o valor, a quantidade que eu já tinha de laços. Então, eu vou encher aí meu ateliê só dos laços que eu tô estocando por causa desse pânico aí da pandemia. Esse é o primeiro caso. O segundo caso que eu vou dizer também que depende é o seguinte, você já tem uma alta produção mesmo, quer seja diária, quer seja semanal, você já produz muito. E você muitas das vezes até teve que dispensar cliente porque você não tava dando conta de atender a esses clientes. Pra esse caso, eu digo que é o melhor momento de estocar laços, sim. Vocês estão me entendendo? Pra esses casos, sim. Por quê? Porque você vai poder depois, né, conseguir ter aquele estoque de laços que você queria ter tido. E você vai poder atender todos os seus clientes que você deixou de atender. Quando passar esse período, você já vai ter um monte de laços, você sabe que você não vai se frustrar em estocar laços, porque você já vai ter praticamente, já vai ser já a venda garantida daqueles laços. Agora, as meninas que estão estocando laços, já estavam com um monte de laços. O que te garante que você já vai vender todos esses laços depois? Então, gente, pensem por si próprio, analise qual é a sua realidade atual, como que estava antes, entende? As suas vendas, a sua produção. Se você vê necessidade de estocar, estoque. Mas, se você acha, tá querendo ir aí na onda de todo mundo, de muita gente, dizer aí, vamos atingir a meta, meninas. Vamos produzir, produzir, todo dia produzir, produzir. Eu sou meia, né, eu não penso assim não, tá bom? Eu não penso assim não. Mas você analisa aí por si próprio, tá? Então, eu tô respondendo o que me perguntaram. Qual é a minha realidade hoje, aqui, né, do meu ateliê? Eu tenho já muitos laços prontos. Eu, tenho muitos laços prontos. Porque eu atendo em casa também, né? Então, quando vem clientes aqui em casa, quando vinha, porque, né, ultimamente não tem vindo. Não tô recebendo ninguém em casa. Mas, quando vem, eu já tenho vários laços prontos pra poder atender esses clientes, né? Ou eu já trabalho também com pronta entrega. Eu também trabalho por pedidos. Quando tenho pedidos, eu também faço. Por exemplo, atualmente, eu tenho pedido de uma flor e um laço. Acho que é esse o pedido. E eu tenho que desenvolver um outro. Porque uma pessoa me pediu algo, assim, bem difícil. Eu tenho que botar minha cabeça pra funcionar. Ela já me deu um negocinho. E eu tenho que desenvolver um laço pra aquilo, né? Depois eu mostro no... Quando, se possível, depois eu mostro. Mas, enfim, a minha realidade é essa hoje. Eu não vou produzir, 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 estocar, porque eu já tenho uma certa quantidade já de laços guardados. Então, eu prefiro, eu prefiro ficar com essa minha quantidade, tá? Pra quando passar esse período, eu ter os meus laços. Agora, se eu já trabalhasse com alta produção, se eu já não estava dando conta de atender a minha demanda, aí sim eu estocaria laços. Tá bom? Então, isso é o que eu penso. Cada um tem a sua forma. Mas eu digo assim o seguinte, meninas. Analisem. Não vai seguindo aí o que todo mundo tá falando, não. O que todo mundo tá dizendo pra vocês fazerem, não. Vocês têm que analisar a realidade de vocês e ver o que é necessário hoje pra vocês. Tá? Eu, particularmente, tô aproveitando... Né? Essa semana que passou agora, eu nem consegui sentar no meu ateliê pra fazer nada. Porque eu tava resolvendo outras coisas dentro de casa mesmo, né? Fazendo umas limpezas aqui dentro de casa. Na próxima semana eu vou sentar, sim, pra produzir algo, até mesmo conteúdo pro canal. Mas fazer produção pra estoque, isso não é a minha realidade. E eu não farei. Porque o que acontece, o que pode acontecer, meninas, de vocês seguirem a onda aí do povo, que o povo tá falando pra vocês fazerem, vamos produzir 20 laços por dia, 30 laços por dia, gente. Vamos ver quem vai conseguir fazer, atingir a meta diária de produção. Você vai se frustrar depois. Eu tô sendo bem realista. Você vai se frustrar porque você vai se ver com muito... uma casa de laços somente. Uma casa, não é uma caixa, uma casa. Só de laços. Porque se você for fazer a conta, se você for fazer estoques, estoques, estoques de laços, você depois não vai ter nem onde guardar mais tanto laço. E o que você vai fazer com esses laços todos? Tá bom? Então, analise por si próprio. Vê o que é a sua realidade e vê o que é bom pra você hoje. Não vai na onda do povo. Siga aquilo que você... é visual pra você. Tá? Porque a sua realidade não é a realidade de quem tá mandando você fazer a meta, não, hein? Tome cuidado com isso. Tome muito cuidado. Essa pessoa... quem tá mandando você atingir a meta aí... Tem outra realidade da sua. Então, cuidado, tá bom? Não tô falando mal de ninguém aqui, tá? Eu tô respondendo o que me perguntaram. E eu tô dando o meu ponto de vista. E, por favor, respeitem assim como eu respeito de vocês. Tá bom?